Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu já estou aqui na cozinha e hoje nós vamos fazer um sabão. Olha só esse sabão, que lindo que ele ficou pessoal. Olha só, vou pegar o outro aqui para mostrar para vocês. Olha só que coisa mais linda que ficou esse sabão. Então, sabe do que eu fiz esse sabão para arear a panela e dar brilho nas panelas? É como o título aí pessoal. Vou pegar aqui, que essa daqui é a gavetinha do fogão a lenha pessoal. E aqui tem cinza. Eu vou te ensinar a fazer um sabão para você arear a panela que dá um brilho incrível. Sabão de cinza, gente. É maravilhoso. Então, você que já gosta desse vídeo, já se inscreve aqui no meu canal e bora lá fazer esse sabão. Vamos lá? Então, pessoal, o que a gente vai precisar? De um sabão, tá? Esses de 200 gramas, assim, do mercado mesmo. Pode ser sabão caseiro, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ralar todo esse sabão aqui, tá bom? Olha aí, ó. Bem raladinho, tá? Olha aí. É muito bom você ralar porque daí é melhor para ele dissolver, né, pessoal? E, ó, a gente vai precisar de 200 ml, tá? 200 ml de açúcar, tá bom? É isso que a gente vai precisar. E aqui no potinho eu tenho cinza, pessoal. Cinza mesmo. Pode ser da churrasqueira, que se assoma carne. Pode ser do seu fogão a lenha. Eu peneirei do fogão a lenha, tá? Tem que peneirar, né, pessoal? Então, a gente vai pegar aqui tudo para a gente fazer. Peguei aqui do fogão a lenha mesmo, tá? Eu tirei daqui. Mas você pode tirar de onde você estiver. Olha aí, ó. Aqui tem bastante. Aí tem bastante coisinha, assim, ó. Aí você pega uma peneirinha que você tem aí na sua casa, assim, ó. E peneira ele para tirar todas as sujeiras. Às vezes fica prego, bagunça tudo. Para a gente fazer, ó. Ficar bem assim, tá bom? Então, vamos usar aqui. Vamos lá para fazer essa receitinha. Esse sabão vai ficar incrível. Vocês vão amar. Eu vou pegar aqui os 200 ml de açúcar. 200 ml, ó. E vou misturar aqui, ó. Junto com a cinza, tá? A gente vai fazer uma mistura aqui. Para depois a gente misturar no nosso sabão. Olha só. Mistura bem mesmo. O açúcar, gente, é maravilhoso. Hidrata as mãos, né? Além de dar um brilho incrível nas panelas. E a cinza já é bem antigamente. O povo já usava a cinza. Comenta aí se a sua avó usava, se alguém já usava na sua casa a cinza, tá, pessoal? Aqui eu tenho 500 ml de água. É o que a gente vai usar nessa misturinha, tá? Então, vamos lá. Pegar o sabão aqui, o sabão, ó. A gente vai colocar aqui o sabão aqui na panela, tá, pessoal? Olha aí, ó. Coloca tudo na panela, tá? Eu vou tirar aqui o restinho que tem aqui na bacia, porque eu não quero desperdiçar nada, né? Então, vou tirar tudo aqui, ó, tá? Aí a gente vai... Olha aí, ó. Mistura aqui. Vamos colocar a água aqui, tá, pessoal? Coloca 500 ml de água. É o que você vai usar, tá bom? Para essas 200 gramas de sabão. Olha aí, ó. Esse sabão, gente, é incrível. Para arear panela, você vai amar. Amar, porque a cinza deixa um brilho. Você sabia que eles usam muito no fogão a lenha, a cinza para dar brilho no fogão a lenha também? Vou fazer um vídeo desse também para vocês aí, tá bom? Do canal. Já tenho vários vídeos aí, né, do fogão a lenha, mas eu vou trazer essa dica aí para vocês também. E olha aqui, então eu coloquei aqui no fogo, já liguei, tá, o fogo aqui. E a gente vai deixar aqui por um tempo. E aí, daqui a pouco eu vou voltar para mostrar para vocês como que vai ficando, tá? Porque a gente tem que ir mexendo sempre, ó, porque tem que dissolver tudinho esse sabão. Tudinho para deixar bem... Eu vou mostrar para vocês como que vai ficar o sabão, tá? Conforme vai ficando assim, eu vou falando. Quando estiver ficando bom, já vou falando para vocês, tá bom? Então vamos mexer daqui. Não para de mexer, pessoal. Não para de mexer, tá? Olha só. Olha só como que está ficando esse sabão. Olha só, pessoal. Olha que legal. Vai ficando assim, você vai mexendo. Não pare de mexer, tá? Para não desandar esse sabão. Pessoal, me fala de que cidade você está me assistindo. De onde você já está me assistindo. E diz aí para mim se algum dia você já usou a cinza para arear alguma panela. Pessoal, eu sei que tem pessoas que colocam cinza, tá? E aí coloca na cinza e depois vai, coloca na panela, depois passa o sabão. Então, a gente resolveu fazer essa misturinha, esse sabão caseiro com cinza, gente. É incrível. Depois eu quero que você comente aí no vídeo o que você achou. Se você fez, qual foi o resultado, tá bom? E eu quero muito que vocês comentam aí, tá? Então, vamos mexendo, pessoal. Olha só. Olha como está ficando, tá? Olha isso. Ainda não é o ponto, porque ainda tem as outras coisas que a gente vai acrescentar. Então, o segredo é você mexer sempre, tá, pessoal? Vai mexendo que vai dar certo. Essa receita vai ser... Você vai gostar. Olha aqui, pessoal. Olha só como que está ficando já. Com o tempo aqui, ó. Ele tem que sair todo o sabãozinho. Olha, ainda tem os pedacinhos. Vocês estão vendo, ó. Então, agora, quando está assim, ó. Aí você vem, dá uma mexidinha. Deixa ele dar mais uma fervidinha, tá? Mas, daqui a pouco, a gente já vai misturar aqui a cinza com o açúcar, tá? Que você tem que deixar no fogo para o açúcar dissolver aqui, né? E ferver aqui junto. Porque daí o açúcar dá um brilho incrível nas panelas. Ele vai hidratar, né? Sua mão também. Vai deixar sua mão hidratada. Olha só, pessoal. Olha aqui a cinza. Que a gente fez a mistura com açúcar, né? Então, você vai colocando aos poucos, tá, pessoal? Coloca aos poucos assim, ó. E vai mexendo, ó. Vai mexendo, mexendo. Você vai ver que ele vai mudando já de cor, né? Mas você vai ver que legal que fica. Fica uma cor... Fica um sabão lindo. Eu gosto demais, sabe? E é uma coisa diferente, né, pessoal? Mas você vai gostar da textura que ele vai ficar. Esse sabão fica bem duro mesmo, tá? Olha só. Mas é bem legal. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta. Compartilha aí nos grupos. Que é uma receitinha bem legal e bem fácil de fazer, né, pessoal? Então, vai colocando. Eu coloquei mais um pouco aqui. Coloquei mais um pouquinho. E daí a gente vai mexendo. E aí, olha só. Até ele levantar bem fervura, tá, pessoal? Então, você vai... Toda vez que você colocar a cinza e o açúcar, você mexe bem, tá? Pra não perder, pra não desandar. E assim vai funcionando a sua receitinha, o seu sabão. É perfeito. É um sabão bem fácil de fazer, né? Você usa tudo que você tem em casa. E se você não tiver no fogão a lenha cinza, pessoal, pode ser daquele fundo de churrasco que você fez, né? Que queimou aí um carvão. E aí fica lá no fundo. E sempre fica cinza, né, pessoal? Aí você vai lá e pega. É só dar uma peneirada nele ali, né? Passar na peneirinha. Daí já fica aquela cinzinha ali. E vai dar tudo certo. Olha aqui. Agora eu vou colocar o resto que tá aqui, né, ó. Já foi tudo, tá? O vídeo demora um pouquinho, pessoal. Mas é pra você acompanhar passo a passo desse sabão. Pra você ver que não vai desandar nada. Daí você vai fazendo conforme eu tô fazendo aqui. Que vai dar bem certo, tá, pessoal? Bem certinho mesmo. Olha só que legal. Você vai mexendo assim, ó. Desse jeito. Tira dos cantinhos bem. E vai mexendo. Sempre mexendo, tá? Aí você vai ver só como vai ficar. Olha, já tá quase bom. Tá quase na textura. Porque aí quando você mexe tudo que tá dissolvendo tudo, olha só. Tá vendo? Aí a gente vai deixar ferver. Vai deixar ferver um pouquinho. Aí a gente já vai desligar, tá? Mas ele tem que... Eu vou mostrar pra vocês o ponto, como ele vai fervendo. Que daí é o jeito que a gente vai deixar, tá? Olha, ainda tem uns pedacinhos aqui. E eu quero que suma tudo mesmo. Pra você ver muito resultado. Esse sabão dá muita espuma. Você pode limpar o seu banheiro com ele. Você pode limpar o seu fogão a lenha. Você pode limpar a tua pia com ele. As suas panelas todas vão ficar brilhando. Brilhando, brilhando mesmo. Porque esse sabão é realmente incrível. Ele é uma receitinha bem rápida. Fácil de fazer, tá? É só você acompanhar aqui passo a passo. Olha só. Olha só a textura dele. Que legal, pessoal. Olha só. Ele tá quase... Ele tá quase levantando fervura aqui, ó. Tá vendo? Aí você dá mais uma mexidinha. Mais uma mexidinha. Às vezes dá uma paradinha. Daí mexe mais um pouquinho. Tá bom, pessoal? Pra não ficar muito nos cantinhos assim. Pra ele empelotar. Tá bom? Pinto. O meu nenê tá aqui junto comigo e ele tá falando aqui também. Ele quer dar uma opinião. E no final desse vídeo... Olha só, pessoal. Que legal que tá ficando a textura. Eu vou deixar um erro de gravação aí, tá, pessoal? Porque eu tô aqui na casa da minha mãe e a gente tá fazendo um vídeo aqui hoje pra vocês. O nenê também tá aqui. A Tatata também está aqui. E aí, ó... Eu vou no mercado. É, nós vamos no mercado. E a minha mãe entrou bem na hora que eu estava gravando. Então, deu um erro de gravação. E eu vou deixar no final desse vídeo aí. Olha só, gente. Como tá ficando. Tá sumindo tudo. Olha aí. Agora sim. Agora desse jeito, ó, pessoal. Porque ele tá levantando fervura, tá vendo? Olha só. Querendo borbulhar ali porque ele é bem grosso, tá, pessoal? Olha isso. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Parece um chocolate. Não parece um chocolate esse daqui? Mas, ó, esse é o ponto, pessoal. Olha só. Esse é o ponto que tá ficando. Tá ficando maravilhoso. Olha aí. Ah, agora sim. Você tá vendo, pessoal? Aqui não tem... Ele não fica nada, ó. Não fica nada de pelotinha de sabão e nada. Tá vendo? Então, é... Esse é o ponto desse sabão maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai gostar aí na sua casa. E como eu tava falando, agora a gente vai desligar aqui, pessoal. Vamos desligar? Que eu vou arrumar os potinhos daí pra gente colocar, ó. Ó, eu gosto de usar esses potão grande de margarina. Olha só. Dois potes eu coloquei. Eu peguei esse aqui também, que eu fiz, ó. Cortei, assim, do leite. Mas, eu acho que eu vou usar essas duas aqui, tá? Então, a minha mãe vai me ajudar aqui, ó. E a gente vai colocar nessa... Nessa daqui. Né? Vamos colocar até onde dá. E tá bom. Vamos colocar mais um tanto nesta pequena aqui, ó. E uma barra de sabão rendeu tudo isso, pessoal. Tá vendo só o tanto que rendeu? Agora, vamos aproveitar tudo, né? Vamos tirar toda essa rapinha daqui. Pra gente aproveitar tudo que está aqui. E vocês vão ver que eu vou usar esse... Vamos usar o resto da panela pra mim lavar as panelas aqui, né? Porque sempre fica esse resto. Esse resto seca bem rápido, pessoal. Olha aí, ó. Então, a gente vai usar... A gente vai usar isso aqui pra gente lavar as panelas. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha o tanto que deu. E depois... Vamos deixar esfriar por umas 12 horas. Ou você coloca, depois que esfriar, coloca na geladeira por 4 horas. Aí fica bom, pessoal. Aí a gente já volta com o resultado, tá? Dele. E aqui tá a panela, né? Olha só como já secou. Olha como já tá duro, pessoal. Olha só. Já secou. Ficou muito duro. Muito rápido, pessoal. Então, a gente vai usar isso daqui. Olha isso. Pra lavar. Vamos usar esse sabão pra lavar. Uma panela que eu tenho ali. Dá pra lavar a pia também. Vamos ver como é que a gente vai fazer aqui, né? Então, pessoal. Olha aqui. Eu vou pegar... Olha só. Olha o jeito que tá... Tá vendo, Andressa? Uhum. O jeito que tá isso aqui. Esse é o sabão. Olha o jeito que esse sabão ficou, pessoal. Olha isso. Então, ele tá lá secando. Vocês deixam por um tempo secar e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas eu vou ter que usar esse da panela, né, pessoal? Não vamos jogar fora. Então, eu vou colocar um pouquinho de água aqui. Já peguei uma esponjinha com uma esponja de aço também. Aí, vamos usar esse sabão. Olha, pessoal. Vou passar só um pouquinho aqui, ó. Vamos comigo aqui, ó. Vem, vem comigo. Vem comigo, Andressa. Andressa tá filmando, viu, pessoal? É, eu sou o bebê. Ah, meu bebê também tá ali, viu, gente? Aí, eu coloquei a água aqui. Ó. Aí, vamos ver se faz espuma, né, pessoal? Né, Andressa? Aham. Eu vou sujar tudo aqui, porque depois a gente vai variar tudo. Olha só, pessoal. Olha a espuma que já tá fazendo. Olha a espuma ali. Ó, 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 ó. Olha o tanto de espuma que tá fazendo aqui. Ih, dá pra mim lavar bastante panela com isso aqui, né? Aham. Só que eu vou pegar essa panela que tá aqui, ó. Que ela tá meia fosca, ó, Andressa. Sem brilho. Não tá com muito brilho, né? Nossa. Aham. Então, nós vamos testar esse sabão nessa panela aqui, ó. Tem essa sujeira aqui. E esse sabão de cinza, pessoal, olha só. É excelente pra dar brilho, tirar aquela sujeira de fogão a lenha que fica, aquele carvão que fica na panela, tá? Então, olha só. Vamos ver como que vai ficar. Olha o tanto de espuma que isso tá fazendo. E era só uma panela suja. É, só a panela suja do sabão que nós fizemos, né? Que daqui a pouco a gente vai mostrar como que ficou esse sabão, né? Olha isso. Meu Deus. Se você escutar o Andrezinho falando aí, porque o Andrezinho tá correndo pra lá e pra cá. Né, Andrezinho? Olha aí, pessoal. Vamos ver como que vai ficar. Isso daqui. Olha o tanto de sabão. Filma aqui, Andressa. Olha o tanto de sabão. Tanto de espuma que tá fazendo. Ai, meu Deus. Vamos fazer aqui, ó, por dentro, Andressa. E vamos ver, ó, tá bem sujo lá, pessoal, ó. Vamos ver se vai ficar brilhando essa panela, né? Nós queremos ver brilho, né? Porque sabão de cinza, meu Deus do céu, tem que dar muito brilho pra essa panela. Olha o tanto de sabão. Vamos aqui comigo enxaguar. Vamos. Eu vou colocar aqui. Cadê o amarelo? Sumiu tudo já, Andressa. Já sumiu tudo o amarelo já. Peraí. Vou enxaguar aqui, pessoal. E a gente já mostra tudo. Porque eu vou ali no claro, que aqui é bem escuro esse cantinho aqui. Mas olha só. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá, que eu vou mostrar agora. Olha o sabão. Olha o sabão. Mas olha só. Olha isso. Nossa, que diferença. Maravilhoso, hein? Eu amei. Amei. Olha só o brilho que dá na panela. A panela, olha. Tá bem brilhosa mesmo. E olha aqui o tanto de sabão que tem aqui ainda. E tá bem duro, viu? Esse sabão vai ficar um sabão bem durão mesmo, ó. Olha só. Pessoal, olha. Olha aqui o tanto. Isso aqui dá pra lavar toda a louça, viu? Se tiver um monte de panela, dá pra você lavar todas, olha. Ó, essa aqui não tá tão brilhosa aqui no fundo. Aqui tem uma sujeirinha preta, ó, Andrés. Mas, ó. Vamos fazer assim, ó. E vamos lavar essa daqui também. Olha só, Andrés. Olha. Espirrou. Sabão pra tudo que é lado, porque tá... E o sabão fica preto. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Esse é sabão, ó. Mas, ó... Não, mas olha só o tanto de espuma que faz. É muito bom. É muito bom. E daqui a pouco, então, ó. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, olha aqui. Filma aqui embaixo, Andrés. Eu vou aproveitar todo esse sabão. Olha o que você tá fazendo. Aham. Já vou lavar tudo aqui, ó. Aí a gente já volta pra mostrar essas panelas limpinhas com esse sabão. Tá? Olha só. E mostrar pra vocês como ficou tudo aqui o inox. Pra você saber que dá pra usar em tudo. Então, já volto. Então, pessoal. Olha só o brilho que deu aqui, pessoal. Olha só essa panela. Olha aqui. Ainda tá meio escuro aqui, né? Mas olha isso. Você consegue ver o brilho? Eu amo trazer esse resultado pra vocês. Ó. Falar que dá resultado mesmo. Esse sabão é maravilhoso. Olha só, pessoal. Amei. Amei. Se você gostou, deixa muito like aí, viu? Deixa muito like. Porque ficou perfeito. Agora, vamos tirar o sabão? Vamos lá tirar o sabão? Olha aqui, ó. Aqui já secou. Eu deixei no congelador, tá, pessoal? Que seca mais rápido. Dá umas quatro horinhas e já tá prontinho. Olha aí. Vamos... Eita, olha só que lindo que ficou. Eu achei muito lindo, pessoal. Olha só. Amei. Vamos tirar o outro agora. Ele é muito facinho de tirar, tá? Só você virar, dar uma apertadinha, ele já solta. Vamos ver aqui. Olha! Perfeito. Eu amei o resultado. Se você gostou, comenta aí o que você achou, tá bom? Já se inscreve aí no meu canal. E isso aí, ó. E até o próximo vídeo, até a próxima dica, né? Vamos fazer muito sabão aí, né, pessoal? Esse daí é pra arear a panela. Vai deixar tudo brilhando. Esse foi o nosso sabão de hoje. Nosso sabão de cinza. Sabão de cinza. Esse sabão de cinza aqui deixa tudo, tudo, tudo muito brilhoso. Olha aí. Ficou lindo. Rendeu bastante, né, pessoal? Uma barra. Rendeu duas barras que dá umas... Se você cortar aqui, dá umas oito barrinhas de sabão, né? Então, é isso daí, ó, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Olha aí. Fica aí com esse brilho maravilhoso dessas panelas. E fica com o erro de gravação aí no final. Beijo. Até o próximo vídeo. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu tô aqui na cozinha já. A senhora passou ali, mãe. Eu... Mãe passou? Passou, mãe. Mostrou? Não, desculpa. Até não achei que não foi.